Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou seu serveríssimo, e hoje eu vou fazer uma tier list dos protagonistas de Calamidade, né, eu acredito que esses vão ser todos os protagonistas, pode ser que apareçam mais alguns, mas esses aqui eu definitivamente diria que são os principais, principais mesmo, né, os mais importantes. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, né, vocês sabem que eu não sou um fã da dinâmica da equipe do Kian, eu não acho que eles são tão legais de acompanhar, comparado à ordem, mas dinâmica de equipe e qualidade de personagem são coisas diferentes, então o que eu vou fazer é que eu vou tentar analisar cada personagem separadamente, de maneira bem imparcial, E no final da temporada eu vou fazer essa tier list de novo, vou refazer isso daqui, e vamos ver se muda muita coisa, eu imagino que vai mudar bastante sim, principalmente o posicionamento da equipe Kian, com certeza vai mudar muito, né, talvez eu vá acabar gostando muito mais da equipe Kian, talvez eu acabe gostando menos de alguns personagens da ordem, vamos ver como as coisas vão. Então vamos lá, o primeiro que a gente tem aqui é Arthur Cervero, e assim, é meio injusto eu pegar um personagem como o Arthur e colocar ele no mesmo patamar de um personagem como o Damir, o Boris, o T-Bag, que é uma galera, inclusive é T-Bag, no último vídeo eu falei T-Bonia, porra do vídeo inteiro, mano, que burro do cara, enfim, é meio injusto, né, mas eu não tenho o que fazer, entendeu, eu não tenho como separar os dois, então vai ser isso aí mesmo, Eu vou ter que, não posso esquecer o que eu conheço do personagem até agora, então bom, o Arthur é S, né, vamos lá, o Arthur é S, não tem nem o que falar do Arthur, o Dante é outro que é S, eu ainda prefiro o Arthur, mas o Dante, porra, o Dante é um personagem top tier, assim, de ordem, esses dois são uma dupla absurda, né, eles se complementam muito bem com o personagem, eu falei que eu não ia analisar a dinâmica aqui, né, personagem individualmente, já tô me contradizendo, mas enfim, eu acho que ninguém vai discordar muito disso, cara, Arthur e Dante são, definitivamente, assim, tão na lista dos melhores personagens, pelo menos dos protagonistas, com certeza. Rubens, bom, eu gosto do Rubens, se eu dizer que eu não gosto do Rubens, eu tô mentindo, mas assim, eu preciso saber mais sobre o que aconteceu com o Johnny, preciso conhecer um pouco mais o backstory dele, preciso me apegar um pouco mais com o Rubens, mas eu gosto bastante dele, viu, só que eu vou colocar no B, E, eu não sei se eu vou colocar no B, na real, eu tô, não, olhando pro resto da galera aqui, eu acho que eu vou colocar no A, sim, pro resto da galera que tá vendo, porque o Rubens, eu acho ele muito carismático, eu acho que o Felps manda muito bem como o Rubens, na real, o Felps interpreta muito bem, ele executa muito bem o papel do Rubens, né, a premissa do Rubens. É um personagem que eu tenho muita, muita, muita curiosidade, é o Rubinho, especialmente se o Johnny tiver, cara, se o Johnny tiver vivo e tá do lado do, sei lá, talvez do anfitrião, que a gente não viu ainda, né, sério, o Rubens tem potencial pra ser um dos melhores personagens de ordem. A Karina vai no mesmo, no mesmo patamar que o Rubens, eu ainda prefiro o Rubens, mas a Karina definitivamente é um personagem que eu tô ansioso pra ver mais, né, agora que a família dela foi trucidada, talvez a gente tenha um desenvolvimento interessante em cima dela. A Gabi tá fazendo uma personagem totalmente oposta à Liz, né, e eu acho interessante ver, né, como a Gabi é bem flexível, ela fez uma personagem bem babaca que era a Liz, que eu amo a Liz, tá, porra, Liz é uma das minhas personagens favoritas, mas ela era meio babaca. E agora ela tá fazendo a Karina, que é um doce de pessoa, né, e eu acho que ela tá fazendo muito bem a Karina, né. Antônio Ponte Vedra, o Balu. Cara, eu amo o Balu muito. Assim, eu amo o Balu demais, mas eu não sei, porra, não vai no S, né, o S é... Ai, cara, o Balu é tão lindo, nossa. Ele vai liderar o A aqui por enquanto, cara, o Balu é muito bom, mano, desculpa, o Balu é simplesmente muito bom. Não tem como eu deixar ele em outro lugar, o Balu é genial. Ai, olha só quem tá aqui, peraí, deixa eu só fazer um negócio rapidinho. É isso aí, é, é, não dá pra ver, mas tá escrito Joey, tá escrito Joey. Ah, eu não vou, eu não preciso, é, é isso. Próximo, vamos pra Artemis. A Artemis é provavelmente a personagem que eu menos consegui me relacionar por enquanto, mas, olha, eu devo dizer que ela tem um potencial bem grande de se tornar uma personagem interessante no meio dessa equipe Kian, justamente porque ela já começou se relacionando bem mal com um dos membros, e eu sinto que isso pode levar o personagem dela pra algum lugar. Eu acho uma pena que o Gambá morreu, porque eu sinto que tinha uma puta história legal entre a Artemis e o Gambá, mas, né, acontece, calamidade é imprevisível, mas assim, como é uma tireless, né, e eu tenho que colocar alguém em último lugar, vai ser a Artemis, mas eu não desgosto do personagem dela, por enquanto só não tem algo que eu olhe nela e fale assim, hum, gosto disso. Não, eu só vejo potencial por enquanto, e tem bastante, sendo sincero, tem bastante. Eu gosto que a atriz parece que ela tá, ela decidiu criar uma personagem que é bem parecida com ela, né, não só em design, mas em personalidade mesmo, eu, pelo menos eu, né, porra, eu não conheço a atriz, né, eu posso tá falando uma merda absurda, mas, é, a atriz criou um personagem que é bem parecido com ela, né, uma canibal. Não, zoeira, mano, mas assim, é o que eu senti, eu senti que a personalidade da, tá tirando todo o, a parte do genocídio, a personalidade da Artemis parece um pouco com a da atriz. Então, eu acho que esse personagem tem uma direção legal pra ir. Vamos falar agora de Damir e Boris, dois personagens que eu tô muito interessado em descobrir mais sobre, realmente muito interessado. Os dois vão na categoria B, eu acho, talvez o Boris não, acho que o Boris, putz cara, eu não sei. Eu vou deixar os dois na B, por enquanto. O Boris, eu sinto que é um cara que tem uma personalidade bem forte, né, o Damir, pelo que eu vi no Transcendendo de hoje, também tem um potencial legal. O Boris tá quase subindo pro ar, tá, mas eu acho que por enquanto não, mas ele tá chegando lá. Eu gostei muito dele tirando uma onda com o Kira, né, e quase, o Damir quase fez isso com o Joey também, né. Então, porra, eu achei legal, achei bacana. T-Bag, porra, irmão, desculpa, Karina. Não sei se eu coloco na frente do, peraí, aqui ele vai no mínimo, no mínimo. O T-Bag é o personagem perfeito pros scriptas, eu sinto. Ele é um cara maluco, um cara completamente perado, que não faz ideia do que é tecnologia, eu nunca vi um aparelho eletrônico na vida, canibal, maníaco, não se importa com nada, só que a destruição e o caos eu gosto. Eu acho que é uma boa proposta. De novo, atitudes dele eu acho que prejudicaram a dinâmica da equipe, mas eu tô analisando o personagem individual, não tô analisando a equipe inteira, e individualmente o T-Bag é de longe, eu acho, o mais interessante da equipe Kian, quer dizer, né, tirando o Gao e o Kian. Inclusive, falando em Gao e Kian, o Gao vai no S. Porra, não, tá maluco. O Gao vai no S, porra, não tem como. O Gao é muito foda, gente. Desculpa, assim, se você acha que o Gao não é o melhor membro da equipe Kian, você, assim, eu poderia concordar com você, né, mas aí duas pessoas erradas fica difícil. O João entrega muito como o Gao, muito. Eu acho muito plausível, sabe, todas as reações do Gao, eu acho muito... O Gao é o suco do entretenimento. O Gao já diria simplesmente o suco do entretenimento. É muito, cara, toda vez que o Gao tá na tela falando, é sempre muito legal, é sempre interessante. O Gao sempre... ele tem uma personalidade muito única, cara. Ninguém é que nem o Gao, sabe? Eu acho muito legal. Se essa fosse uma lista, tipo, todos os personagens, eu acho que ele não ficaria no S, mas com certeza, pô, estaria perto. Eu gosto muito dele. E por fim, a gente tem o Kian, que por enquanto a gente não sabe muito sobre o Kian. Eu não me sinto confortável colocando ele no S. O Kian é meio estranho, tipo, a gente tem pouquíssimo diálogo dele, a gente só conhece o plano dele, o design dele é legal. Eu vou colocar ele atrás do Balu, né? Porque o Balu a gente sabe que solaria o Kian, né? Mas, pô, mano, chama o Rubens pro X1 na sinuca, vê se aguenta. Não aguenta. Kian não aguenta um X1 na sinuca com o Rubens. Vamos descer aqui pra ficar mais equilibradinha a lista, né? É, assim, parece que ficou... Ah, eu não queria descer aqui, porque eles são mais ou menos... Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto meio mal com a Artemis sozinha em último. Então, vamos excluir essa categoria C aqui, que ela tá meio desnecessária, né? Coitada, só a Artemis ali, não precisa. Pronto, agora ficou melhorzinho. Aqui é, tipo, personagens com potencial, mas que precisam ainda desenvolver esse potencial bastante. Porra, as duas mulheres tão embaixo, cara, eu vou me chamar de machista. Ah, cara, eu acho que... Ah, é foda, né? Mas pior que é isso mesmo, não tem, tipo... Realisticamente, eu acho que é isso. Não que eu sou machista, né? Que as mulheres, os personagens e as mulheres, as duas, né? Ainda não tiveram muito tempo pra brilhar mesmo. Mas, porra, eu vejo pra caralho a Karina subindo aqui pro S, a Artemis subindo pro S. Eu vejo pra caralho acontecendo, né? De novo, só vou saber quando chegar a hora. Mas eu vejo, porra, a Liz tá no meu top. Cara, eu tô me explicando, eu não preciso... Enfim, aqui no B é personagens com potencial que precisam desenvolver. Aqui no A, personagens que já são bem legais e tem potencial, pra ser mais ainda, né? Aqui no S, personagens já consolidados, fodas, que a gente ama, que a gente acha incríveis e que, inclusive, podem crescer ainda mais. E Joey Joke. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo. Essa tá sendo uma semana bem corrida, pra mim, muito corrida. Então, pode ser que esse vídeo tenha ficado um pouco curto demais, não sei. É pro que eu tô acostumado a fazer. Mas, eu prometo que eu vou compensar em breve. Tem projetos aí pro canal saindo dos eixos. A gente tá quase chegando a 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, cara. É, sinceramente, absurdo pensar que isso tá acontecendo. Segue o cara que fez essa lista aí, spot desenhador. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência. Eu sou o Sr. Veríssimo. Até a próxima. Tchau!